Programa Thais Venâncio. Oferecimento Ines, aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E personal print, comunicação visual em tecido, painéis para festas infantis e eventos corporativos. É a primeira vez que eu vou entrevistá-lo depois de 12 anos. Ele já lançou três livros técnicos e agora lança seu primeiro livro para pais e educadores. É um pai maravilhoso, pai de três filhos. E hoje eu entrevisto o meu marido, o neurologista infantil Marcelo Mais Rua. Ele é professor livre docente da Universidade Federal de São Paulo. É o meu marido, neurologista com a especialização em neurologia infantil. E está lançando o livro O Cérebro do Seu Filho, do nascimento aos dois anos de idade. Amor, eu não sei se assim você falar amor, como é que vai ser? Vai ser complicado. Vai ser difícil, né? Olha, é difícil falar até sobre o livro porque eu acompanhei desde o início. Mas ele tem uma linguagem fácil, eu li o livro e assim você entende perfeitamente. Como é que foi até para você? Porque a gente no dia a dia, né amor, a gente vai fazendo as coisas, você no dia a dia. Você pensar em escrever esse livro, o que você pensou? É, a ideia surgiu pelo que eu encontrava no consultório. Quer dizer, a gente tem uma experiência de atender há muito tempo, pelo menos há 20 anos, que eu faço neurologia infantil e me deparo com pais com dificuldade de saber o que é o normal e o anormal no desenvolvimento das crianças. Se a criança com um ano e meio ainda não está andando, se isso é normal, uma criança dá para esperar ou não, uma criança com dois anos e meio ainda não está falando, será que isso é normal? Como é que se desenvolve a memória, a inteligência, o desenvolvimento socioemocional da criança, como ensinar a criança a dormir, hoje é uma epidemia de pais que estão com dificuldade para a criança dormir, crianças que estão atrasando muito para falar, né, e pais que chegam com dúvidas, será que meu filho tem alguma forma de autismo? Então esse livro foi escrito para esses pais, para tentar ajudar a dirimir essas dúvidas. Para que esses pais possam identificar, porque eu no dia a dia em casa pergunto a você, ah, isso é normal, isso acontece? Então esse pai vai ter uma ideia, uma noção de que algo está saindo daquele perímetro, daquela média e aí vai procurar um especialista, é isso? Em medicina tem uma máxima que é geralmente, na maioria das vezes, quando você identifica um problema mais precocemente, melhora o resultado do tratamento. Isso acontece em grande parte dos problemas em medicina. Em neurologia e neurologia infantil isso também não é diferente, quer dizer, quanto antes identificar que o desenvolvimento de uma criança não está bem, você pode tomar medidas para tentar resolver aquilo da melhor maneira possível. O outro objetivo do livro foi dar dicas para os pais de como estimular os seus filhos e é um período fundamental os primeiros dois anos de vida. Para você ter uma ideia, a criança triplica o tamanho do cérebro em dois anos e em nenhum outro momento da vida de um ser humano o cérebro desenvolve tão rapidamente. Uma ideia errada que se tem é que o cérebro nasce da criança já pronto. Isso não é verdade. As pessoas podem achar que é como se fosse um hardware, um computador vazio e que você só precisa ir botando a programação. O cérebro muda muito em termos de estrutura nos dois primeiros anos de vida. Ele muda, na realidade, até a adolescência. Mas nos dois primeiros anos a mudança é muito grande. E o ambiente, a nutrição, enfim, tudo isso é importante para essa máquina, entre aspas, se desenvolver adequadamente nesses primeiros dois anos de vida. Ó, surgiu agora uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz. Depois de ter três filhos com você, você se pergunta ou se perguntava muito assim, como é que vai ser meu filho, né? Eu estou olhando ele, você olhava para cada um e assim, será que ele está andando direito? Vira uma, para os médicos em geral, ou você especificamente, você tinha essa preocupação? Você tem, o olhar vai além desse pai, né? É, cada um dos nossos filhos é diferente. A maioria das pessoas sabe, ao comparar os filhos, como eles são diferentes. E todo ser humano é um produto da sua genética e do ambiente. Quer dizer, a interação da genética e do ambiente. E, é claro, a gente fica na expectativa. Será que esse vai ter uma característica minha, da mãe? E é tão gostoso a gente reconhecer isso, né? Com o crescimento, até o sorriso, a forma de falar, a gente percebe. E o quanto isso é de genética, o quanto é do ambiente, ainda é muito dúvida. Mas a gente sabe que é um produto da interação das duas coisas. E, para quem não sabe, no livro tem os nossos filhos, em fases diferentes, falando sobre o tema, daquele assunto dos sentidos, daquelas descobertas e tudo mais. E, quando a gente fala sobre o ambiente de casa, muita gente me pergunta também, sabendo que eu sou casada com você, que é sobre o sono. Que tira o sono de muitas mães e pais, pais que não dormem. E nós fizemos, com a orientação sua, aquele dia a dia e a programação para que eles dormissem. Qual é o maior erro dos pais, em geral? Tem muitos erros, na realidade. Realmente, é uma epidemia. Não passa uma semana sem que eu atenda um caso novo de pais que trazem a criança, geralmente, desesperados, porque não aguentam mais que a criança não dorme. E eles chegam aqui com olheiras que chegam quase no queixo e falam, olha, a gente está com um problema sério que o nosso filho não dorme bem. E não se sabe exatamente também por que esses erros estão acontecendo. Talvez porque as famílias estão cada vez em núcleos menores e mais isolados. Antigamente, as famílias, as pessoas moravam muito próximas. A avó passava esses conhecimentos para a mãe, que passava para a filha, para a neta. Enfim, a vizinha ajudava, a prima. Hoje em dia, os núcleos estão muito separados. E, às vezes, as mães e os pais começam a empreender algumas atitudes, assim, preconcebidas e que podem realmente, alguns hábitos que podem ser ruins para essa adequação do sono. É importante dizer que o seguinte, a imensa maioria dessas crianças, a quase totalidade que é trazida para a consulta, não tem uma doença, não tem um problema médico. O problema é ambiental, é comportamental. Eu vou citar aqui alguns erros. Por exemplo, o nenenzinho, um, dois meses de idade, vai dormir durante o dia, você tem que deixar dormir num ambiente iluminado, num ambiente da casa normal, com luz natural. Não é para escurecer o ambiente em que ele está dormindo durante o dia. Ele tem que começar a diferenciar o claro e escuro do ambiente. Então, na hora que escurecer, à noite, ele vai dormir no escuro. Durante o dia, se ele dormir, ele vai dormir, porque o bebê dorme muito, ele tem que dormir no claro. É para deixar os sons da casa, quer dizer, os ruídos normais durante o dia. Se a criança acordar várias vezes, à noite tem que ser silêncio absoluto. Então, isso vai fazendo com que o organismo do bebê vá sincronizando, aos poucos, o ritmo de 24 horas. Outro erro muito comum é ninar a criança. Ninar o bebê é gostoso, né? Toda mãe gosta. À medida que a criança começa a reconhecer o ambiente, perceber as pessoas, perceber os móveis, imagina se você dormisse na sua cama e acordasse no sofá da sala. Você não ia estranhar? Então, ela começa a pegar no sono. Eu não estou falando ninar um bebezinho recém-nascido, aí tudo bem. Mas você pega uma criança de 3, 4 meses de idade, o pai está ninando, ela dormiu no colo do pai ou da mãe, e de repente ela abre o olho no berço, ela sente medo, ela vai chorar, ela quer voltar a dormir onde ela pegou no sono. Então, à medida que a criança vai crescendo, que a idade vai passando, já com 3, 4 meses de idade, não pode ninar. Se ninar, a criança vai habituar a querer dormir naquele colo, né? Então, ela tem que pegar no sono no berço, né? Isso a partir de 4 a 6 meses de idade que já deve ir para o berço. Assim, veja bem, existem estudos já mostrando que não se deve dormir na cama dos pais desde os primeiros dias de vida, porque isso aumenta o risco de morte súbita, mas dormir no quarto dos pais é aconselhável até 4, 6 meses de idade, no berço, no quarto dos pais. Após esses 4 primeiros meses, 6 meses de idade, a criança já deve ir para o quarto dela, para o berço e para o quarto dela. Agora, tem uma dica também que eu falo muito com as amigas e tudo que você me ensinou, que é a rotina. Que essa criança precisa saber que está escurecendo e que tem uma rotina que vai levá-la ao sono, do banho, do amamentar. Agora, tem uma dica também que eu falo muito com as amigas e tudo que você me ensinou, que é a rotina. Que essa criança precisa saber que está escurecendo e que tem uma rotina que vai levar ela ao sono, do banho, do amamentar. Fala um pouquinho disso para o pessoal. Exato. É muito importante naquela hora que está se aproximando a hora de levar a criança para dormir, por volta de 8 da noite, que a mãe faça uma rotina, que ela dê o banho, dê a comida, conte uma história, cante uma música e depois coloque o bebê sonolento, mas ainda acordado no berço. Porque a criança tem que perceber que aquela ali é a hora de dormir. E é óbvio que a maioria vai chorar um pouco. Mas as mães têm que entender isso. É a mesma coisa quando começou a dar banho nos primeiros dias de vida. A maioria dos bebês choram. E nem por isso a mãe começa a chorar, fica desesperada e leva para o tanque, leva para a bacia, leva para o banheiro. Ela vai todo dia dar aquele banho do mesmo jeito, calma, tranquila, passar tranquilidade e segurança para a criança. Mas se a mãe não sabe onde botar a criança na hora de dormir, chora junto, começa a sair com o carrinho, dá a volta com o carro no quarteirão, a criança vai ficar ansiosa, confusa, a hora de dormir vai ser uma hora perturbadora para ela. Ah, mas eu não quero ver meu filho chorar. Bom, veja bem, isso aí é inevitável. A criança vai chorar um pouco mesmo e ela vai acabar adormecendo. Existem dicas preciosas no livro. Você falou sobre o choro, né amor? Eu acho que isso é uma coisa que deixa a gente em pânico. Eu fiquei mais no primeiro filho e fui me acostumando no segundo e no terceiro, com certeza eu estava muito mais segura, mas eu fui orientada e eu acho que isso é muito importante que a mãe se sinta segura na hora de colocar esse filho para dormir. E eu ouvi muita gente falar, ah, não deixa o filho chorar não, faz mal chorar muito, chorar à noite. É verdade, amor? Faz mal chorar? Vamos lá. Primeiro, não tem nenhuma evidência científica de que deixar chorando para pegar no sono faça mal. Segundo, existe a questão da amnésia infantil. Você lembra de alguma coisa que aconteceu com você antes de um ano de idade? Não lembro. Terceiro, o que que faz mal? Crianças que não dormem bem são crianças mais ansiosas, são crianças mais cansadas durante o dia, não infrequentemente mais agitadas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre em que momento e quais as principais causas do divórcio nos Estados Unidos. E eles viram que os divórcios aconteciam mais após o nascimento do primeiro filho e as quatro principais causas elencadas pelos casais eram sobrecarga de trabalho em cima da mulher, depressão materna, isolamento social do casal e privação de sono do casal. Então, fazer o seu filho dormir bem não é uma perfumaria, uma frescura. Isso impacta diretamente na vida da família. Pais que dormem bem são pais mais tranquilos, menos irritados, que vão cuidar com mais carinho da criança. Um ambiente estável, sem brigas, é um ambiente que propicia um melhor desenvolvimento emocional para a criança. Então, o sono para a criança, a gente sabe dos benefícios para o crescimento, para a fixação da memória. Então, não pense que fazer dormir ali você está fazendo uma maldade, não. Você está fazendo o melhor para o seu filho. Você, ao ensiná-lo a dormir, você muito provavelmente está evitando uma série de problemas. Diminui o risco de obesidade, depois infantil e na vida adulta. Então, enfim, são inúmeros os benefícios. O que acontece, talvez, é que os pais hoje estejam se sentindo muito culpados. Assim, trabalhando fora o dia inteiro e chega em casa e não quer levar para a cama deles. Isso você só vai estar instaurando um hábito ruim e que vai ser pernicioso, muito provavelmente, para o filho. É uma compensação que esses pais tentam fazer, né? Uma compensação. E é importante dizer o seguinte, esse pessoal que fala, ah, não deixe o Jonas aqui, faz mal. Não tem nenhuma prova que isso aconteça. Muito pelo contrário. O que tem prova é que crianças que não dormem bem, tem uma série de problemas de saúde e isso desagrega a família. Isso tem prova. Está entendendo? Isso a gente pode falar também, porque os nossos dormem no próprio berço, desde pequenos, sozinhos, no quarto. Na cama, né? Já estão nas camas deles. E hoje já estão nas camas e são crianças saudáveis, seguras e que quando acordam voltam a dormir ou se chamam a gente. A gente vai até o quarto e ninguém vai abandonar o seu filho no quarto sozinho. Não é isso. Veja bem, essa coisa de deixar chorar, isso tem detalhes que tem que ser explicados, como fazer tudo. Quem quiser saber mais, compra o livro que tem no livro. Mas, assim, isso foi criado por um neurologista, um neuropediatra norte-americano, chamado Richard Ferber. Tanto que o método nos Estados Unidos é chamado de ferberização, ferberizing, que é um choro controlado. Isso não é um choro para deixar de qualquer maneira. É uma técnica comportamental de choro controlado. Isso não foi inventado. Isso, assim, existem exemplos no mundo inteiro. Isso funciona muito bem. Agora, existem até vídeos na internet a esse respeito. Agora, é importante dizer o seguinte, essa forma de deixar de forma controlada o choro, isso não leva a nenhum problema para a criança, isso não tem a menor repercussão. Os pais, na hora que fizer, eles têm que estar muito unidos e saber como fazer também. Isso o livro explica. A criança dessa idade não tem medo da morte, ela não sabe o que é isso. Ela não tem medo de monstro, ela não sabe o que é isso. Ela não tem medo do escuro, é a única coisa que ela tem medo é de ser abandonada. É a única coisa que é a ansiedade de separação da mãe, principalmente. Então, o que se tem que fazer é a mãe se apresentar diante da criança sem pegá-la em intervalos sucessivamente maiores. Três minutos, cinco minutos, e daí de cada dez minutos. Isso o livro explica muito bem. E geralmente, não há criança que passe de sete dias com essa técnica sem aprender a dormir. Eu tenho 20 anos que eu faço neurologia infantil aqui no consultório e os pais que implementam não tem um que diga que não funcionou depois de sete dias de choro controlado. Isso você pode dizer, amor, que nós fizemos com os três filhos e todos deu certo. O do meio foi mais resistente, demorou alguns dias a mais, mas também não passou de sete dias. Era engraçado que uma vez chegou a vomitar, inclusive chorando, né? Mas assim... Foi a primeira vez que ele vomitou, eu fiquei muito assustada. Aí no segundo dia ele tentou novamente, ele vomitou de novo, mas eu já não fiquei tão assustada. Isso. E o terceiro já reagiu de outra maneira, chorou um pouco mais, mas ele também se acostumou. O importante é dizer que isso tem que ser feito a partir de seis meses de idade, o câncer já tem um bom controle de tronco. Então, se vomitar, ela consegue levantar a cabeça, não pode ser feito num neném pequeno. Então, tem algumas nuances, alguns detalhes que tem que ler para saber ou conversar com um profissional para saber. Mas os pais têm que estar próximos ou com a babá eletrônica no quarto próximo, quer dizer, eles têm que estar vigiando o que está acontecendo. Vomitou também, o que a gente fez na época, deixou chorar na hora que dormiu completamente. Foi lá, limpou, ele não acorda mais, porque está dormindo, você limpa, troca o lençol e volta a dormir. Isso não tem problema nenhum. E no outro dia ele não lembrou que ele fez isso, nem que isso aconteceu, porque ele era meio pequeno, tinha sete meses na época. Hoje tem cinco anos, uma criança alegre, feliz, saudável, isso não é problema nenhum. Então, é importante você lembrar que é possível aprender a dormir e se a criança está mais velha, também tem esse procedimento. Pode ser feito com acompanhamento, acho que isso é fundamental. Você dá dúvida, procura um profissional para te orientar. O livro está escrito como fazer exatamente. Mas uma coisa muito importante que eu queria finalizar, as pessoas vão para a internet e ficam vendo, ah, não deixe chorar, tem os xiitas, né? Fala, não deixe chorar, não sei o que. Nossa, me criticaram demais. Peça para essas pessoas mostrarem alguma evidência científica de que faz mal. Não há. Então, são achismos. E em medicina, achismo, você é achismo, quer dizer, você vai botar na balança e relativizar contra outra opinião. O que eu estou dando aqui são evidências científicas de problemas causados pelo sono e um método que é consagrado no mundo inteiro. É o mesmo do Nana Nenê, do Eduardo Estivil e da Silvia de Berrar, da Espanha. É do Richard Ferber, da Harvard. É o método que funciona, assim, de forma garantida, que tem comprovação que funciona. E a gente em casa sabe que isso funciona mesmo, porque funcionou com os nossos. E, amor, todo mundo está elogiando demais o seu livro. E eu falo o que você fez acompanhando cada detalhe. E tem mais coisas para a gente falar. A gente podia gravar outros assuntos. Vamos fazer isso? Vem falar sobre o uso de tecnologia, você fala sobre a descoberta dos sentidos, né? Para poder acompanhar essa criança. O material, as fotos, o livro está lindo. Você encontra nas livrarias, físicas e online. E parabéns por mais esse filho que eu te ajudei, gente. Obrigada. Te amo muito. Obrigada, tá? Você continua acompanhando mais aqui no meu canal, você vai saber. No próximo bloco, você vai conhecer os benefícios do CrossFit e também vai conferir uma conversa com o atleta Leonardo Vernisbar. Não saia daí! Você procura consultório médico para alugar? No Instituto de Neurociência do Espírito Santo, temos salas de alto padrão, secretárias e infraestrutura completa. O INIS é uma clínica médica que está aberta a atender várias especialidades. Aqui você encontra conforto, comodidade e praticidade para atender muito bem o seu paciente. Você deve conhecer alguém perto de você que faz CrossFit, mas não sabe bem o que é, quais são os benefícios, para que serve. Por isso eu vim hoje aqui na CrossFit Canal para saber que esporte é esse. E quem vai me apresentar esse esporte é o Léo Lima. Obrigada, Léo, por receber a gente aqui na sua academia, que na verdade foi uma paixão à primeira vista o CrossFit. Eu estou há 51 anos de idade, há 3 anos e meio praticando CrossFit. E realmente, para mim que fez esporte a vida inteira, quando eu conheci o CrossFit foi uma paixão à primeira vista. Ele é muito apaixonante mesmo e envolvente. Bom, na verdade, pelo que eu já soube, você não tinha um local para se dedicar para treinar. Aí você decidiu montar essa academia para compartilhar isso com os capixazos. Sim, eu há um ano e meio, vamos fazer dois anos em outubro, eu montei a CrossFit Canal. O objetivo de levar o CrossFit, disseminar o CrossFit para a população do estado. E também oferecer a possibilidade daquelas pessoas que querem dedicar o CrossFit competição, como é o meu caso, terem essa oportunidade aqui no CrossFit Canal. Bom, vamos dar uma passeada pela academia? Antes de falar sobre a competição em si, eu mesma sou uma que escuto falar sobre CrossFit, mas não tenho a real noção do que é. Quer dizer, o que é de verdade? O que ele ajuda? O CrossFit é um encontro de três esportes. O levantamento de peso olímpico, a ginástica artística e os movimentos cardio-respiratórios. Esses três elementos misturados e intensos. Essa é a definição clássica do CrossFit. Qualquer um pode fazer CrossFit? Qualquer um pode fazer o CrossFit, porque o CrossFit é um desafio de você com você mesmo. Então, os exercícios são comuns a todas as pessoas, mas uns vão fazer adaptado, outros vão fazer na sua maneira original. E outros, se tiverem dificuldade, vão colocar um pouquinho menos de peso, vão fazer com anilha de madeira, vão fazer, às vezes, o movimento de ginástica, por exemplo. Uma mulher, muitas vezes, não consegue fazer uma barra. Aí vai fazer com elástico adaptado, vai fazer com caixote, mas todo mundo vai ter oportunidade de fazer o CrossFit. Agora, é interessante, eu estava assistindo aqui já o início da aula, é uma aula coletiva, em que tem um coach, que passa os exercícios, mas ele vai adaptar para cada um. E essa pessoa, ela já sabe do que ela pode fazer ou não. Como é que funciona? É o seguinte, os coaches, eles já são pessoas treinadas e capacitadas, todas na CrossFit.com, todas têm Level 1, que é o que credencia, tecnicamente, o coach administrar a aula de CrossFit. A aula de CrossFit é dividida em três etapas. É o aquecimento, os 15, 10, 15 minutos iniciais. Depois você tem o skill ou a técnica, que são mais 15, 20 ou 25 minutos, onde vai ensinar aqueles movimentos que a pessoa precisa fazer para exercitar o CrossFit. E os 15 minutos, 20 minutos finais, a gente chama de Word, Workout of the Day, que é exatamente a criatividade, que é aquele desafio que é a cereja do bolo do CrossFit. Agora, sair de ser apenas um praticante de esporte, de todos os esportes, você é um amante dos esportes, para ser um competidor profissional, que passo foi esse que você deu na sua vida? Esse passo, assim, eu sempre fui um esportista, digamos assim, fanático, sempre fiz todos os esportes, fiz judô, desde os quatro anos de idade, depois eu fiz surfei, depois eu fiz kitesurf, sempre com musculação, com corrida, sempre muito intenso. E aí, quando eu descobri o CrossFit, como eu falei, eu me apaixonei, e há dois anos atrás eu participei da primeira competição, que não era massa, é uma competição onde eu competi com os garotos de 20 anos, 18 anos, 22 anos de idade. E nessa competição, eu falei assim, caramba, eu tenho chance mesmo, eu vi que eu consegui ficar, tipo, entre os 30, 40 do Brasil, e aí eu falei assim, pô, eu levo o jeito. E a partir desse momento, aí eu comecei a investir um pouco mais nessa carreira esportista, né? Em 2018, você participou do CrossFit Games, que foi a etapa final nos Estados Unidos. O CrossFit Games é a maior competição de CrossFit do mundo, é considerado mundial, a Olimpíada do CrossFit. Ele ocorre uma vez por ano nos Estados Unidos. Pra você chegar lá, tem uma série de pré-requisitos, entendeu? Então, quais são esses pré-requisitos pra vocês entenderem? Primeira fase é a chamada, denominada Open, acontece em março, são cinco semanas, são cinco provas, uma por semana, durante cinco semanas. Na minha categoria Master, 50, 54 anos, foram 10 mil atletas do mundo. E eu tinha que ficar entre os 200 melhores. Eu fiquei em sexto, então eu consegui passar pra segunda etapa. A segunda etapa é denominada Qualifier. Ela acontece em abril, e foram quatro provas e quatro dias para serem feitos. Na segunda fase, eu competi com esses 200, eu tinha que ficar entre os 20. Eu fiquei em oitavo. E aí sim, eu me credenciei pra fazer o CrossFit Games a final presencial nos Estados Unidos. Foi em Madison esse ano. E no ranking geral, eu terminei a prova em décimo primeiro do mundo na minha categoria. Que eu achei, eu fiquei muito contente com esse resultado. Porque eu acho que só o fato de eu conseguir vencer essas primeiras etapas, Foram muito poucos brasileiros, Thais, que chegaram a ir para os Estados Unidos competir. Foi a sua primeira vez que você competiu. Foi a minha primeira vez. E já pretende? Todo ano tem a competição? Todo ano tem, mas é uma meta ambiciosa. A gente tentar me reclassificar no ano que vem. Mas eu vou, eu sou uma pessoa muito dedicada, e eu vou tentar conseguir isso novamente. Quando eu passei a fazer o CrossFit, o CrossFit me deu realmente uma capacidade física muito grande, né? A gente faz hoje aqui coisa que subir numa argola, subir na barra, subir corda. Então, são coisas que a gente faz hoje que, assim, eu acho que eu com 20 anos não faria. Não fazia, pelo menos, né? Então, o treino e a dedicação fazem com que a gente consiga isso aos 51 anos de idade. Nossa, e os filhos fazem também? Os filhos fazem, às vezes fazem. Agora eu dedico muito ao estudo, né? Porque eles estão na parte pré-vestibular aí, e estão muito dedicados ao estudo. Mas eles sempre vêm aqui também. Obrigada, sucesso para você. Não, obrigado a todos. Adorei, adorei conhecer o seu espaço, é maravilhoso. E agora a gente vai ver se o pessoal se anima em casa também, tá? Programa Thais Venâncio. Oferecimento Ines, aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print, comunicação visual em tecido, painéis para festas infantis e eventos corporativos. Legenda por Sônia Ruberti